E aí Deixa eu ver o que você tem aqui Tem uma espada nova aqui, hein, velho Nossa, essa aqui é boa, hein Vou comprar essas duas, mano Vou comprar essa Vou comprar essa Ó, armadura Isso aqui aumenta a minha defesa Vou pegar, mano Tem que pegar Tudo que aumenta a defesa Eu tenho que pegar, mano Esse aqui eu tenho Resistência a fogo Mais três de dano Bom, não, esse Esse aqui não é muito útil, não Material, beleza Olha o camarão Vamos salvar aqui, né Vou descansar aqui pra encher minha vida Vou upar um pouquinho aqui fora Quero jogar sem pressa Vou ficar um pouquinho forte Eu quero fazer as caçadas, velho Aqui de fora Caçadas dão muita coisa boa, mano Tô com uma espada nova Ó, com uma espada e escudo novo Esse aqui dá o que? Mais dez Mais quinho Ó, esse aqui é ingrediente Eu não posso jogar isso fora, não Tenho essa aqui Que dá dano de fogo Essa aqui dá dano de vento E aí e aí o o o o o o o Esse gatinho é muito bom Muito maneiro, né? Agora liberou aqui, posso construir as coisas É, eu melhorei ela um pouco Olha, 200 HP para todos os amigos Bom isso Aqui eu posso arriscar e misturar as coisas, né, mano? Tá, vamos upar um pouquinho aqui fora Ó, tem um monte de caçada para fazer aqui, quer ver? Na verdade só tem uma, né, mano? Tá, vamos salvar aqui Bora Tem uma quest aqui Que eu tenho que fazer, mano Tchau, tchau 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 Pô, mano, cadê? Tá faltando uma aqui Tá faltando uma aqui, velho Ah, essa aqui, ó Derrote florete usando froshbyte Derrote florete usando froshbyte É, ela já tá tomando um daninho, né? E aí, pimenta Hoje a live vai sem hora para acabar, hein? O dólar do pedaço, ó Esses portugueses estão muito abusados, hein? Esse português Tá, tá faltando uma aqui É, agora, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 não é não, Pimenta, fala de brincadeira, mano, portuguesas são gente boa os brasileiros ficam só perturbando falando que os portugueses roubaram nosso ouro mas é brincadeira, mano não, 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 não tô de leve, tá ficando mais forte, mano não, 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 não não, 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 não Finalmente, né Fernando? Vá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Essa eu nunca ouvi, não. Nunca tinha visto, não, mano. Tchau. Tchau. Aqui no Twitch dá até pra destacar a pegadinha, né, Fernando? Tchau. 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 大学ally. Salvar de novo, né? Porque nunca é demais. É verdade, ó, Fernando. Salvo por uma letra. Salvo por uma letra. Tô bem mais forte agora, hein? Já foi. Nossa, o Stéu já vai morrer, mano. Não adianta, mano. Não adianta, ela sempre morre. Nossa, ela conseguiu encher a vida dela. O que estava acontecendo no Twitch? Não sei, Marília. O que? Estava bugado? Olha lá, ela bota aquele outro... Não tem que deixar ela com outro bicho, mano. Ela é muito burra. Agora eu vou matar, agora eu mato. Ah, Marília, tinha um doido aí avacalhando a live, mano. Morreu de novo, Fernão. Não teve jeito. Ah, tá bom. Pelo menos a gente agora matou, né? Talvez eu tomei uma surra. Não, não tem que deixar ela com a letra. Tchau, tchau. eu vou ver que bicho é esse tal de Florett do Ni no Kuni e eu quero saber que bicho é esse e 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 eu acho que ele fica ali em alma e e o fernando morreu e e e e e e e e aí e aí e aí e aí e aí o cacho de banana aqui já evolui mano deixa eu ver se tem alguma coisa para eu não tenho a pena é e aí 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 forte ah KO game my friend thank you very much listen KO game is a nice guy what a nice guy É, Fernando Ganhamos, mas Me vinguei, mano Da outra vez foi foda Tá Eu vou ali fazer o Otakuest Vocês estão vendo que eu estou jogando sem pressa, né, mano Olha ali o monstro na água Não sei se vocês conseguem ver ali na frente Ali a gente vai enfrentar esses monstros na água também, mano Vou dar spoiler, não Muito obrigado, Vicent Muito obrigado, Vicent Tamo junto, mano E aí, Christian Salve, velho É, mano, o Fernando Eu estou assim mesmo, estou jogando o jogo Era aproveitar o jogo, mano Nem pressa Não vou perder Vão mais Vão mais e vamos voltar aqui ó e esse aí é o esse jogo que eu tô jogando é o nino cune o clipe a escrita aí na descrição da live é Fernanda e eu quero fazer bastante Quest para ficar bem forte tá ligado depois não passar perrengue E aí E aí e eu preciso matar um bichinho amarelo que tem aqui ver ver se eu acho ele E aí E aí e ali ó ele ali ó ó de florete mas quando eu posso deixar ele me ver não senão ele vai fugir e eu tenho que matar ele com frostbite mano é esse aqui mesmo e eu vou ganhar um item eu vou ver o item qualquer e aí ó Rainbow Leaf era isso que eu precisava só que eu preciso de algumas chover quantas eu preciso Ah vou pegar algumas aqui então e pode achar ele né e olha lá o outro lá na frente ó Não, droga, não quero enfrentar isso aí, tá. Não posso deixar ela me ver. Peguei. Beleza, matei. Pegar pelo menos uma e cinco. Aí, ó, mais um. Opa, outra lá, ó. Não posso deixar ela me ver. Não, ela foge. Peguei. 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 Vamos lá. Peguei. 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 Vamos passar a linha ao Mamun. Ela só pediu três, então. Beleza. Bora voltar. Deixa eu ver se isso é ingrediente Não, não é ingrediente não É só item de quest Vou passar naquela cidade ali Aproveitar que eu tô aqui, ver se tem alguma missão nova Os bichos aqui, coitado, não faz nem cócega em mim mais, né? Ah, eu tenho que entregar a página do livro pro cara ali, mano Verdade Vamos lá entregar Bem, aqui eu já completei quase todas as quests, mano Não foram todas Depois a gente vai voltar aqui que a gente tem que entrar nesse castelo, ó Deu mais uma roupa, mano Vamos ver o que essa roupa faz Nossa, essa aqui é mais forte Ah, essa roupa que ele me deu tá fraca Ah, essa é uma roupa que ele entrou, né? Ah, essa roupa que ele entrou pelo telephone A difícil 而且 você não per rar E aí A coisa que ele esqueceu Aldoht77 Ah, deixa eu ver aqui E aí Algum 냄새 Vgilicos Qual é a dudes Electro Ai de questions Observe O Ó Halo Estas aqui são tudo na água, essas missões. Ah, vou pegar esse aqui, mano. Falta só mais um para completar. Aquilo ali, se eu não me engano, eu ganho mais material, velho. Bora, bora voltar e continuar a história agora, hein. Emissão pra caralho já. Tchau, tchau. 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 e depois eu vou pegar ele é só que para pegar ele ali eu preciso de um fazer um esqueminha para poder subir ali para pegar e é agora eu acho que eu vou na parte da água Fernanda o que eu me lembre é isso não tenho certeza absoluta tem muito tempo que eu zerei né mano E aí pimenta vai jogar um pouquinho antes de dormir E aí já são o que aí já são 10 da noite né pimenta E aí que eu I'm back from the store. You will make a live stream today, I can't. Ah, you can evolve. I'm going to evolve. Ah, I'm going to evolve. I'm going to evolve. I like to finish every game I play on live stream, I like to finish the game. I'm going to evolve. 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 verão, uou, eita porra, ó o Oliver, a Oliver chonou, a Oliver apaixonou. Ó, Oliver gostou, gostou, ah, tem que falar aqui, ó, com, ele tá ali, mano, falar com ele ali, ele tá feitiço, qual que é a palavra, vamos ver aqui, Inesfiber. Oi, o que que isso faz? O que que isso faz? Ok, eu acho que essa magia aqui, o que que ele tá jogando, Pimenta, Fortnite, eu acho que essa magia aqui serve para eu fugir de batalha, mano, deixa eu ver uma coisa aqui que ele tá jogando. O que que ele tá jogando? Emberstone e Flint Dagger que eu preciso, deixa eu ver aqui, se eu tenho. Ah, Emberstone eu tenho, Emberstone eu tenho. Emberstone, deixa eu ver se eu tenho Flint Dagger. Flint Spears eu tenho, Dagger não. Será que aquele cara ali vende, mano? Aqui não tem o cara do... que vende arma, né, mano? Vambora então, vamos seguir o jogo. O Spiderman da hora, pimenta, tô esperando pegar o PS5 para jogar o Miles Morales. É, aqui não tem a Flint Dagger, né, mano? Eu não vou lá comprar agora não, é lá no começo que vende, ó. Vamos lá, a missão é falar com aquele cara ali. Pirata do Caribe. Você tem uma luta bonita, Capitão. Você não precisa me dizer isso. Ela é a mais bonita dos sete mares. Ela é a mais bonita dos sete mares. Você gostou mais do anterior, pimenta? É, o primeiro é top, mano. Eu zerei, platinei, muito bom. Tem que mostrar para ele o passaporte. Tá, tem que voltar para Almamun. Conseguir essas passagens. Vambora. Olha só. Acabei de vim de lá, mano. Sacanagem né, velho. Acabei de vim de lá. faz parte né mano fazer o que é o que é né o que é O material é sempre bom. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria pegar aquele ali, mano. Olha o bicho voando ali. Eu não lembro que bicho é aquele ali não, mano, se dá pra lutar com ele. Não lembro não. Onde nós precisamos ir? Vocês estavam ouvindo orelhas fechadas? Não. Eu também me enganei, Fernanda. Primeiro a gente precisa do passaporte. Ah, a gente tem que ir no palácio, mano. Olha. Beleza. Bora. Olha quem tá seguindo a gente. O cara que roubou o posto tá seguindo a gente. Fica de errado, Sternão. Eu senti um estranho sentimento, como se alguém estivesse seguindo a gente. Mas não é nada. Podemos ir? Claro. Mas pelas barbas do não sei o quê. Acho que ele quer fazer um desenho dela. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui primeiro. Não tem mais nenhuma missão pra fazer aqui. Deixa eu ver se aqui tem a espada que eu preciso pra fazer a missão. essa aqui, Clint Dagger. Vou comprar. Aí agora a gente faz bem aqui ó. Clint Dagger. E isso aqui. é o que a menina mandou a gente fazer. Vai sair uma arma nova aí. Olha lá ó. Show. legal mano. Caraca. 88. 4. 17. Aquela ainda continua sendo mais forte mano. Essa continua sendo mais forte. 99. 99 é pra 90. Mas o Akurra se vai lá pra cima mano. guarda ela vai. Vai que ela é um ingrediente aí. Tá bom Marília. Obrigado aí hein. Até mais tarde. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisa também. Fazer um café. Vou deixar a live aberta aqui. Vou fazer um cafezinho aqui. Vou comer alguma coisa e fazer um café. Já volto.